Olá, senhoras e senhores conhecidos, eu sou Alan, não me permitem a mais um vídeo de The Witcher 3. Beleza, galera, eu não fiz nada, mas a Austin vazou, então vamos continuar aqui, né? Finalmente mudou aquela cardicina, finalmente, vamos continuar. Seu nome, e em seguida ele escondeu Ciri na Ilha da Negrina. O destino de cada personagem é, às vezes, sinal ararar, que apaga fogos, inclusive os inimigos em chamas incendiadas com o sinal Igni. Bom saber, esse sinal aí é aquele que dá um tipo uma parede de vento assim, carregando. Os bruxos, assim como as feiticeiras, são exterentes. Ah, é, bruxo não pode, tipo, ter um filho bruxo. Se pudesse, ia ser louco, hein? Nossa, por isso que eles pegam crianças humanas e transformam em bruxos. Um mutogênico usado para melhorar habilidades oferece um bônus se for da mesma cor da habilidade. Bom saber. Beleza, carregou. Vamos prosseguir aqui, né? Tem mais um pra cá pelo que eu estou vendo. Vai encontrar com o vós... Ah, é, a gente estava ajudando a Jennifer pra... É, a Jennifer? A gente estava ajudando uma mulherzinha lá pra ajudar a gente. Ow. Ow, e aí, cara? Tá tranquilo, leva. Ué. Bem, então. Pronto para um passeio pelos esgotos? Vamos. Aí, tem que ser Enter, cara. Nossa. Ah, pronto e entregado. Nossa, cara, já apertei um botão aqui e aí sumiu o diálogo, cara. Apertei PD. Esse espaço estava... Até agora eu não entendi, mas tudo bem. Essa medicina preventiva que você pratica nos esgotos. Do que se trata? É. Costurar vítimas de afogadores pode se tornar terrivelmente pedioso. Não é melhor cortar o problema pela raiz? Tentei convencer a guarda templar a entrar nos esgotos. Lamentavelmente. Calma aí, galera. Opções. Áudio. Da agenda. Cadê as agendas? Configuração de vídeo. Calma. Configuração de tela. Não. Idioma. Tá ligado as agendas. Eu apertei algum botão aqui. Calma aí, galera. Vamos salvar o jogo. Vem aqui. Galera, eu vou dar um corte e já volto aqui. Só um minuto. Galera, eu voltei aqui. Vamos ver se voltou na agenda, porque... Ué? Tá. Eu não sei o que aconteceu na agenda, mas eu vou tentar botar ela de volta. Que caso não volte, automaticamente... Porque eu ativei a agenda de novo e abri o jogo de novo. Vou... Ah, quer que a gente vá lá pra baixo? Sério? Ô, seu filho... Ué? Sumiu foi tudo da tela. Agora que eu percebi, galera. Ó. Nossa, eu apertei algum botão, velho. Puts. Sumiu a minha vida. Sumiu tudo. Tá. Mata esses dois otários aqui. Sumiu o mapa, entendeu? Nossa, caraca. Eu não sei quanto que eu tô de vida. Eu vou usar aqui um... Ah, sumiu tudo mesmo, velho. Nossa, calma aí, galera. Tá. É, talvez... Eu apertei Indie. Não, eu apertei P. Del. PU. Nossa, nossa. Como é que eu... Ah, o que eu fiz, cara? Nossa, galera. O que eu fiz aqui? Sumiu tudo da minha tela, caralho! Calma aí, galera. Calma aí. Vai que isso acontece com vocês também, né? Opções. Aula de configuração de controle. Jogabilidade. Habilidade tutorial, ligado? Efeito de... Que loucura é essa? Ligado, desligado. Aumento do inimigo. Aumento? O que é aumento do inimigo? Não sei. Cabe espada, nível de dificuldade. Posso aumentar, né? Nível de dificuldade de guente. Normal. Jogação de vídeo. Será que é isso? Não, não é isso. Não é isso. Não é essa parada aqui, não. Jogabilidade. Funções automáticas. Desligado. Tá, deixa eu ver aqui. Não, não é isso aqui também, não. Configurações de vídeo já vão voltar. Será que é controle? Configurações de controle. Configurações... Nossa, galera. O que eu fiz, cara? O que que eu fiz? Tutoriais. Será que é isso? Não, não é tutoriais. Caraca, tá tudo... Tudo tá sem mostrar, cara. Será que eu tenho que pensar no YouTube? Ó, vocês estão vendo que tá sem mostrar a vida, a barra de vida. Nossa, caraca. Deixa eu ver aqui de novo. Voltar no menu do jogo. É sem opções, que eu devo ter desativado sem querer. É, eu não tô vendo nada aqui. Eu vou dar de novo mais um corte e já volto, galera. Só um minuto. Tá, galera. Eu voltei aqui. Eu fui olhar e eu não achei uma solução para esse problema. Eu vi num fórum ali da Steam que teve, em inglês, né, teve gente que, tipo, desinstalou e instalou o jogo de novo. Só que eu vou tentar aqui, calma. Vou apertar os botões que eu estava apertando antes. Voltou. Se der esse problema, você aperta o HM no seu teclado. Ok. Nossa, cara, que susto. Tá, não. Quando eu vi lá... Quando eu vi lá que o cara desinstalou e instalou... Mano, você sabe quantas instigações eu dei pra mim fazer isso? Muitos, tá? São muitos. São muitos gigas. Eu não sei o que essa magia faz. Eu até esqueci. Deixei ela presa, é? O bicho preso? Esqueci. Nossa. Nossa, cara. Fiquei... Nossa, socorro, cara. Tá, eu tô... Eu tô, na verdade, na desvantagem aqui, porque... Eu tô com a minha magia errada, que é o Queen que eu uso. E... É, esse mesmo. Nossa, cara. Que loucura, viu? Tá, tem um bicho morto pra cá. Sem um mapa, sem esse negócio de vida, cara. Impossível. Passar isso aqui, impossível. Tá, vamos pra cá. Ué, tem mais pra lá, calma. Tem mais coisas aqui, calma, galera. Aí, pronto. Vamos comer mais um desse. Mais um desse. Ah, são duas porradas pra tirar meu... Pra tirar meu... Pra tirar meu Queen agora. Isso é bom. Quanto mais porrada, melhor. Priscila. Priscila. Como ela está? Seja direto, sem enfeitar. Os ferimentos dela irão curar. Mas... A voz dela é o que me preocupa. Com certeza você entende que golpe terrível isso seria para uma trovadora. O suficiente para acabar com a vontade de viver dela. Algum remédio pra isso? Eu temo que somente seu amigo Dandelion possa ajudar com isso. Mas, claro, a gente tá fazendo a missão errada. Acabei de perceber. Porque a missão eu queria era de ajudar a mulher lá com o peixe, tá ligado? Esse cara aqui vai ajudar a Priscila, que tava... Amiga do Dandelion, que tava, tipo, quase morrendo. Nossa, tem nada a ver com o que a gente tava fazendo antes. Tem nada a ver. Sai daí da ponta, Gerald. Você é muito corajoso, cara. Tudo isso por deste lado de anão. Triste, né? Mas fazer o quê? Nossa, galera, acabei de perceber que a gente tá fazendo a missão errada. Mas tudo bem, né? Pra cá. Beleza. Acho que nós estamos chegando no final. O que acontece o negócio aí é bom, hein? Pra pular trinta partes aqui do jogo. Este é o lugar. Venha. Quanto mais rápido cuidarmos disso, melhor. Por quê? Precisa ir a algum lugar? Alguém pode nos incomodar. O legista, por exemplo. O reverendo Nathaniel Pastor. Muito bem. O cadáver que procuramos é de um anão etalhador. É esse. Tá só pra pegar aqui as coisas ao redor. Humano. Tipo de corpo errado. Parece que necrófagos pegaram esse aqui. Vamos continuar procurando. Tá. Tá aberto? Tá. Aqui também tá aberto? Tá. O jogo quer que eu procure por aqui, né? Por que será? Eu só não tô entendendo por que tem tanto álcool aqui nesse lugar, velho. Então, isso aqui é um... Um baú? Que loucura, cara. A chama ou anão. Calos nos dedos, serragem na barba, roupas grudentas de seiva. Deve ser nosso anão. Excelente. Acredito que você não fique com os joelhos moles ao ver sangue. Nem um pouco. Comece a autópsia. Onde? Na cabeça. Vamos olhar a cabeça dele. O cabelo tem cheiro de queimado. Como se ele estivesse em um incêndio. Percebeu mais alguma coisa? Que os olhos dele foram arrancados? Por exemplo? Tudo bem. Acho que sei o suficiente. Me esclareça, por favor. Porque eu ainda não tenho noção do que isso se trata. Qual pode ter sido o motivo? Desculpe-me. Prefiro não compartilhar minhas conclusões ainda. Eu entendo. Pelo bem da investigação. Vai pelo menos dizer o que pretende fazer? É uma pista que vale a pena seguir. Alguma ideia de qual era o nome dele? Fabian Maier. E eu sou o Hubert Heschke, o legista. Eu vim fazer a autópsia, mas vejo o que já fez para mim, Joaquim. Como sempre, você interfere onde não é necessário nem chamado. Arrasta os outros para a confusão no processo. Quem é esse? Um aluno. Aprendiz para a vida toda. Tenho algumas perguntas para você. Muito bem, fale. Mas seja rápido. O reverendo Nathaniel está vindo para uma inspeção. Ele estará aqui em breve. Vamos lá. O Corpo. Onde ele foi encontrado? É importante. Planeja investigar? Emocionante. Ele morreu em sua oficina, ao sul da Praça do Mercado. Logo ao lado do Portão para Longina. Aquela pobre trovadora foi atacada lá. A cidade está agitada por causa disso. Olha o Brasilex. O Boton dele. Não o Boton. Você devia falar com ele. É um broche. Virando a esquina, perto. Ah, saudações, sua reverência. Quem são essas pessoas? Acredito que deixei claro que ninguém deveria entrar sob quaisquer circunstâncias. Você deixou, mas eles são amigos do morto. Vieram buscar o corpo. Fora de questão. Leve-os até sair de imediatamente. Como sua reverência quiser. Cavalheiros, me sigam. Vocês devem sair. Por outro caminho. Por que nos encobriu? Estava encobrindo a mim mesmo. Se o reverendo Nathaniel soubesse que alguém tinha entrado no necrotério e aberto um corpo sem a permissão dele, eu estaria encrencado. Mas você não pensou nisso, pensou Joaquim, como sempre. Bem, embora eu não aprove sua voluntariedade, eu também desejo ver esse assassino enforcado. Então, se eu souber de alguma coisa nova em relação a esse caso, eu te aviso. Beleza, vamos prosseguir. Obrigado. Como eu estava dizendo, essa aqui é a missão certa. Vou ver se eu acho a missão certa. Vou ajudar a nossa amiguinha lá. Que eu quero recorrer o nada na missão principal, tá ligado? Na verdade, essa missão parece ser bem legal. Mas, cansei de fazer. Podia ter me contado que conhecia o legista. Podíamos ter pulado o passeio pelos escotos. Eu o conheço e por isso o evito. Já falei o suficiente sobre esse assunto. Não vou te pressionar. Nossa, eu decido quando já ouviu o seguinte. Caraca, pesado. Eu não tenho nada para esconder. É só um ferimento antigo que ainda não curou. Hemorródeas. O que você vai fazer agora? Muitas pistas. A oficina do engalhador, o colecionador de cadáveres que o encontrou, o beco onde a Priscila foi atacada, tem o trabalho a fazer. Assim como eu no hospital. Tenho que voltar. Mas vou ficar com os dedos cruzados. E eu vou ficar de olho em você. Todo mundo sabe que você tem que ficar com uma aljaba nas costas. Não custaram. Não custaram. Não custaram. Amador. Amador. Pô. Nossa, quase um mágico. Tá. Eu ia usar o Queen aqui, mas acabei de perceber que eu estou sem mana. Isso que eu estou gastando nela, né? É tipo, a mana e outra coisa ao mesmo tempo. Ela é mana e... Ela é mana e... É mana e estamina. Tá. Tá 40 pés aqui. Ágil de 3. Um monte de jibões azuis. Interessante. E aí, 3. Quanto tempo? Falou com o criado jinger de Vigilboot? Ainda não. Falou com o criado jinger de Vigilboot? Ué. Ainda não. Ué. Como é que eu vou saber quem é ele? Tá. Eu sei que ele está comprando peixe, né? Olha que tem peixe aqui. É esse cara aqui? Ei, cara. Saudações. Sim. É esse aqui? Soube que dá para conseguir truta fresca por aqui, por um preço sensato. É? Truta? Se tu ganhou uma truta? Ela te morde, a puta. Entendeu? Ela te daria uma bela surra. Ah, não. É esse cara. Acho que é esse cara. Sim. É, sabe que esse cara achina não, hein? Sabe onde consigo o melhor preço na truta? Talvez. Mas não era o senhor que eu deveria encontrar. Ah. Se eu falar com a destinatária da carta, tenho que estar presente. Seria melhor por precaução. Seria melhor por precaução que você não discuta comigo agora. Confia em mim. Parece que não tenho escolha. Venha comigo. Olha, achei. Olha, cara. Onde é que tu tem que ir? Onde é que tu vai? Anda rápido, anda rápido. Perfeito, perfeito. Eu acho que você não ganha uma moeda. Eu acho que você está todo esclado com essa armadura. Zum. Eu prefiro isso. Eu prefiro isso. Eu prefiro isso. Ué. Ué, como assim? O bandido está atacando a gente, é sério? O bandido level 12? Sério? Era um emboss. Esse cara, eu não estou entendendo direito. Não, senão ele não estaria adotando comigo, né? Obrigado. Vamos. Oh, porra. Caçar as coisas que eu matei aqui, né? Ué, acabou o Katsini. Acabou não. Acabou de começar o Katsini, que eu digo. Nossa, trouxe um copo d'água, mas já acabou. Não faço ideia. Primeira vez que os vejo. Talvez. Bem, recentemente alguém está tentando questionar nossos mensageiros sobre o Jovem Conte. Espera. Cadê a senhorita Marygold? Era para ter vindo sozinha, senhorita. Se não fosse por ele, aquele trio teria te levado para ser questionado. O mais alto era Valdo Mures. Trabalha para os caçadores de bruxos. Sim. Está certa mesmo, senhorita. Eu... Só não era o que eu esperava. Já que Lady Vengelwood... Sobre o que é isso? Então, sobre o que se trata isso? Seja direto. O filho de Lady Vengelwood, ele é o... O problema. Mestre Albert começou a se interessar por alquimia. A guarda templária ficou sabendo. Não me preocuparia com a guarda, mas já que caçadores de magos tentaram te pegar, eu diria que Albert está com sérios problemas. Sim. Lady Vengelwood subornou os guardas, mas já que os caçadores pagam por cada mago que revelam para eles... Os guardas receberam o suborno da família assustada, depois cochicharam para os caçadores mesmo assim. Hum... Parece que passou agora. Parece que Albert precisa desaparecer o mais rápido possível. Eu posso organizar isso. Péssima ideia, mas não é uma boa ideia. Uma festa barulhenta, isso vai distrair os caçadores. Especialmente se no mínimo metade do que eu soube sobre os bailes dos Vengelwoods for verdade. Dizem que no último baile serviram cem sobremesas diferentes e os fogos de artifício estouraram do crepúsculo até o amanhecer. Nossa, do crepúsculo até o amanhecer. Agora ordenou somente oitenta e cinco sobremesas dessa vez. Cem doces de pétalas de rosas azuis de Nazair. As rosas estão terrivelmente difíceis de se conseguir. Ah, eu adoraria ver tudo isso. Bora, né? Eu vou com a triste. Espero que não tenhamos que ficar até o final. Você vem comigo? Claro que vou. Não vou te mandar sozinha para o que pode ser o covil do leão. Exato. E lá vamos nós. Podemos ir lá agora. Podemos ir lá agora. Você está brincando, certo? Temos que nos preparar, trocar de roupa. Mas o mais importante, comprar nossas máscaras. Aposto que você pode conseguir tudo o que precisamos para o baile na loja do Elial. Conhece? Já estive lá antes. Elial é amigo do Dandelion. Só máscaras, certo? Provavelmente não preciso vestir um gibão, preciso? Um gibão, Gerald. E não dá para negociar. Cuide disso. Depois venha me ver. Ah, como é que eu vou saber dessas coisas, cara? O que é um gibão? Nossa, tudo bem. Já cansei de viver. É mesmo? Ixi, o que está acontecendo ali? Será que eu peguei aquele olho sem querer? Talvez, né? Fale com o Rocha, ajude a 3. Vamos ajudar a 3. Corre. Zoom. Vamos prosseguir aqui com a missão principal mesmo, galera. Tá. Estou seguindo aqui o caminho que ele está me falando. Estou muito devagar. Já tenho 20 minutos de vídeo. Vamos prosseguir aqui. Nossa, pensei que estava voando essa coisa. Não tinha renderizado. Está a 50 metros. 50 passos, né? Está aqui, pelo que eu estou vendo. Está lá em cima. Nossa. Embaixo quer dizer, né? E com toda vontade. Enchou meu chão de lama. Enchou meu chão de lama. Tá, não comprei nada. Nem máscara, nem nada. Tomara que ela me ajude. E aí, três. Alguém está de bom humor. E daí? Nada. É que você fica bonita quando está animada. Oh, boa essa cara, hein? Descobri mais alguma coisa sobre a Uchi. Ainda não. Volte quando conseguir tudo. Como assim, mano? Tá, deixa eu olhar aqui no meu inventário. Eu só tenho uma roupa. Nem eu não sei disso. Isso aqui é um gibão? Não sei que parada é essa parada de gibão. Ia preciso de uma máscara, né? Onde que eu vou conseguir uma máscara? Tá, vamos olhar aqui. Falta de missão. Missões. É... Irmão, ajude a três. Tá, tá marcado essa, mas eu sei lá onde que é esse cara. Onde que eu compro essa parada? Preciso de uma máscara, velho. Onde eu arranjo uma máscara? Eu vou falar com o... O Dandelion. Que eu acho que o Dandelion me... Me ajuda, né? Com isso. Pô, eu prefiro quando o jogo dá uma rota pra me seguir, cara. Me deixar sem avulso é... É muito legal, não. Deixa eu falar. Praça da... Não sei o que... Tá. O Dandelion, ele fica... Aonde? Bem aqui, ó. Posso pegar um... Eu sei que ele fica. É, onde tem um baú. E aqui tem um baú. Acho que é isso mesmo. Vou vir até aqui. Daqui eu pego um... Uma paradinha pra ali. Porco. Se eu taco fogo nesse porco aqui, ele me dá bacon? Será? Essa é a questão. Se eu taco fogo no porco... Sai a costela frita. Ok. Aqui tem um... Aqui tem uma viagem rápida. A gente vai viajar ali pra perto de onde tá esse baú. Porque eu acho que onde tá o baú, é onde está o Dandelion. Essa missão tá mais difícil do que eu esperado. Por isso que ela me dá tudo. Tipo a máscara, a roupa. A Jennifer me dá as coisas. Nossa. Tudo bem. Deixa eu entrar aqui e falar com o Dandelion. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Cadê o Dandelion? Dandelion, eu preciso de ajuda, cara. Onde que eu arranjo a porcaria? Cadê o Dandelion? Acho que ele não vai tá aqui. Agora que eu vou poder pensar. Sabe onde eu arranjo uma máscara? Sabe onde eu arranjo uma máscara? Se eu preferir ir embora, como eu chego. Até logo. Cuide-se, Dudu. Ah, esses intolerantes não têm a astúcia para me desmascarar. Tá. Eu vou... Eu vou terminar o vídeo aqui, galera. No próximo vídeo a gente procura essa máscara e... Ah, eu acho que aqui eu tenho um gibão. Deixa eu ver. Estoque. Gibão. É meio esquisito isso. É, mas eu acho que é uma vestimenta que eu devo ter aqui. Ó, essa vestimenta aqui é um... Uma túnica leve... Não, cara. Essa aqui é a mais bonita que eu tenho. Eu lembro que eu joguei fora o resto. O caminete é elegante. Gibão, elegante. Achei. É isso mesmo, cara. Nossa. Que loucura, não. Bonita. Essas coisas aqui são bonitas. Será que... Essa armadura... Essa calça aqui... Será que também fica combinando, tá ligado? Deixa eu ver se tem uma outra calça. Que talvez tenha uma que combine, sei lá. Acho que não, acho que não. Preciso dar uma máscara. Talvez eu tenha até uma máscara aqui, né? Deixa eu olhar. Tá... Roupa, roupa. Não, 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 não. É, acho que eu não tenho uma máscara não. Se eu tenho, eu passei direto dela e não vi. Isso aqui é uma roupa? Não, um bagulho de prata, nada a ver. Deixa eu ver aqui mais... É, só isso mesmo. Dito, essa espada aqui. Espada cega. Parece uma espada única. Templária. Então, é... Deixa eu salvar o jogo, né? É... Volta, meu nome principal. Então, é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clica no botão de curtir no Facebook. Escreve-se no canal para se inscrever nos nossos vídeos. E compartilhe o vídeo para o canal crescer. E gostei, gostei, gostei. E atraso no nosso conteúdo. Falou, F10.